Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Lucas Moura deixa Corinthians de lado e revela qual é a pior torcida que enfrentou no Brasil. Confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Após uma longa estadia no futebol europeu, com passagens pelo Paris Saint-Germain na França e pelo Tottenham na Inglaterra, Lucas Moura retornou ao Brasil, desde seu retorno ao São Paulo. Lucas Moura rapidamente se estabeleceu como peça fundamental no elenco de Dorival Júnior. Lucas mostrou sua importância nas semifinais da Copa do Brasil, onde marcou um dos gols que contribuíram para eliminar o Corinthians. Com um histórico brilhante no clube paulista, Lucas agora tem a oportunidade de... Conquistar um título inédito na Copa do Brasil. Contudo, o jogador Lucas Moura, ídolo do clube paulista, o atacante concedeu uma entrevista ao canal Cara Tapa, na qual revelou qual torcida o considera a mais apaixonada e desafiadora de enfrentar. O jogador mencionou a Arena da Baixada e destacou a torcida do Atlético Paranaense como uma das mais intensas em pressionar os adversários. Ele comentou, lá na Arena da Baixada era embaçado de jogar, cara, no Brasil, uma das torcidas mais difíceis. De jogar contra foi na minha estreia contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, eles são chatos, cara, é complicado, aquilo lá é um caldeirão. E eu joguei na Arena Antiga ainda, onde os caras seguravam aquele caveirão na torcida e tudo mais, era a metade, né? Era a metade do estádio, era embaçado, disse Lucas Moura em entrevista para o Rica Perrone. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.